Veja agora. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Feminina 2023. A Copa do Mundo Feminina está de volta e desta vez estamos indo para Austrália e Nova Zelândia. As duas nações planejaram separadamente uma oferta para ser país sede do evento, mas uniram forças para derrotar confortavelmente uma proposta da Colômbia. Os organizadores do torneio têm todas as razões para acreditar que esta pode ser a melhor Copa do Mundo Feminina até agora, maior do que nunca. A competição retorna em um momento em que o futebol feminino está explodindo em todos os lugares. As presenças nos estádios estão sendo recordes, as audiências televisivas dispararam e o jogo profissional está em constante evolução. A Nova Zelândia dará o pontapé inicial no torneio em 20 de julho, e é por isso que estamos trazendo para você o guia definitivo da Copa do Mundo Feminina. Quem são as jogadoras para se observar? Que dramas têm dominado a preparação? E a Inglaterra pode chegar até o fim? Vamos dar uma olhada. Esta será a décima edição da Copa do Mundo Feminina e a primeira na Oceania. Também será a primeira a contar com 32 equipes, depois que a FIFA votou para expandir o torneio. Isso abriu as portas para novas nações estrearem. 20 equipes retornaram da última edição na França, mas Haiti, Panamá, República da Irlanda e Portugal estão entre as oito estreantes. Esta será a primeira vez que as Filipinas participarão de um evento da FIFA, e a Zambia se tornou o primeiro país sem acesso ao mar na África a se classificar para uma Copa do Mundo, masculina ou feminina. Não é apenas uma competição maior do que antes, mas o prêmio total aumentou para 110 milhões de dólares, 80 milhões de dólares a mais do que na França. As pré-vendas de ingressos já ultrapassaram um milhão, o maior número na história do torneio. A partida de abertura da Austrália contra a Irlanda gerou tanta demanda que foi transferida do estádio Allianz Arena, com capacidade para 42.500 pessoas, para um estádio com capacidade para 82.000 pessoas, o estádio da Austrália, onde a final será disputada em 20 de agosto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se gabou dizendo que a Austrália e a Nova Zelândia em 2023 estão a caminho de se tornar a Copa do Mundo Feminina mais assistida da história. No entanto, atrair emissoras de televisão tem sido outro drama. Infantino quer que a ação alcance 2 bilhões de espectadores em todo o mundo, quase o dobro do recorde de audiência da França. Citando um enorme interesse no evento, ele decidiu que os direitos de transmissão seriam separados do torneio masculino, ao contrário do passado, quando eram oferecidos em um pacote único. Isso levou a FIFA a rejeitar várias ofertas pelos direitos de transmissão, e Infantino rotulou as propostas dos cinco grandes países, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Itália, como um insulto às mulheres em todo o mundo. Segundo informações, a oferta inicial da Itália foi de apenas 300 mil euros, em comparação com os 160 milhões de euros pagos pelo torneio masculino, e a oferta inicial da BBC e TV foi apenas 8% do que elas pagaram pelo Catar. Essa situação ficou tensa e, há cinco semanas do torneio, Infantino ameaçou um apagão midiático, a menos que as ofertas dos cinco grandes melhorassem, citando uma obrigação moral e legal de exigir mais dinheiro. No entanto, essa questão foi resolvida desde então. No que diz respeito aos jogadores, muitos grandes nomes estão ausentes devido a lesões. A França sofreu um grande golpe com a perda da estrela do PSG, Marie Antoinette Catotto, e da atacante do Lyon, Delphine Cascarino. O Canadá está sem a experiente Janine Beck, os Estados Unidos perderam a prolífica atacante do Lyon, Catarina Macario, e a Holanda não contará com a estrela do Arsenal, Viviane Miedema. No entanto, nenhuma equipe sofreu mais do que a Inglaterra, que vai para a Austrália sem Beth Mead, Frank Kirby e sua capitã Lélia Williamson. Curiosamente, quase todas as jogadoras mencionadas sofreram a mesma lesão, ruptura ou estiramento do ligamento cruzado anterior no joelho. Esse é um problema que assombra o futebol feminino, com estatísticas globais mostrando que mais de 25 jogadoras sofreram lesões no LCA em competições de alto nível nos últimos 12 meses. Somente no Arsenal, quatro jogadoras perderam a temporada devido a essa lesão. Felizmente, as principais fabricantes de material esportivo desenvolveram chuteiras específicas para mulheres na esperança de reduzir a taxa de lesões. No torneio, haverá várias estrelas em ação. Alexia Putela se recuperou de uma lesão para liderar a seleção espanhola, que conta com oito jogadoras do Barcelona, campeãs europeias invictas. A estrela dos Estados Unidos, Megan Rapinoe, terá sua última participação nas listras aos 38 anos. Alex Morgan, uma das maiores artilheiras do futebol feminino, estará presente para tentar levar os Estados Unidos ao quinto título mundial. Khadija Shaw, da Jamaica, carregará as esperanças de sua seleção após uma temporada impressionante pelo Manchester City. Marta, um ícone do futebol feminino, viajará com o Brasil para sua sétima Copa do Mundo. Aziz Oshuala, da Nigéria, se tornou a primeira africana indicada ao Prêmio Bola de Ouro Feminino. Yui Hasegawa, do Japão, será uma peça-chave para a seleção japonesa na fase de grupos contra a Espanha. Ade Gerberg, da Noruega, retorna à Copa do Mundo depois de um hiato de cinco anos. Sanker, estrela do futebol feminino na WSL, será uma das grandes atrações do torneio. A seleção da Inglaterra, atual campeã europeia, está enfrentando muitas lesões, mas ainda é considerada uma das favoritas. A defensora Millie Bright se recuperou a tempo de liderar a equipe após uma lesão no joelho. Lucy Bronze é uma das jogadoras mais talentosas e batalhou contra lesões durante a temporada. A equipe também conta com jogadoras como Georgia Santanvay, Ella Tone, Kiera Walsh, Kate Zellen, Kloikele e Laura Rempe. Beta e Inglândia, Raquel Dali e Alessia Russo estão entre as opções de ataque. A Inglaterra está confiante em avançar na fase de grupos, que inclui China e Dinamarca. Apesar de terem caído nas semifinais nas últimas duas Copas do Mundo, a Inglaterra é considerada uma das favoritas, atrás apenas dos Estados Unidos. Essas são algumas informações sobre a Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia. O torneio começa em 20 de julho. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias da Copa do Mundo Feminina aqui no canal. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.